Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha. E hoje estamos aqui, mamãe logo cedo já passou no pirueta. Comprei umas coisinhas pra Fernanda e quero mostrar pra vocês primeiro. A Fernandinha já desceu aqui, tá toda suja, que falou que acabou de comer um chocolate. Aquele chocolate é linha também que você comeu, né? Aham. Ó, então a mamãe passou no pirueta e eu comprei pouca coisa. Tem açúcar? Não, tudo sem açúcar. E é da Flormel. Não, é da Florestal esse. Ah, Florestal. Ó, então hoje eu comprei chocolate linha. Florestal é só sem glúten, né? Chocolate ao leite, sem glúten e sem açúcar, tá? Florestal é só sem glúten. Florestal é só sem glúten. Peguei uma cocada que a Fernanda ama, cocada. Gente, vou provar. Essa é da Vital, a gente nunca comprou. Vou provar, eu vou provar. Comprei uma coisa que a Fernanda tá morrendo de vontade, gente. Marshmallow zero açúcar. Ô, mamãe, mas você coloca no fogo pra ficar aquele marshmallow? Agora não, vai fazer uma meleca. Eu não sei fazer no fogo. Eu sei. Depois eu tenho que ver. Ó, e não contém glúten, não sei se dá pra ver, porque a letra é minúscula. Agora eu vou provar. Comprei o pão que a gente ama, que é o pão de batata doce. Oi, gente. Comprei só isso. Essa comprinha aqui foi 60 reais. Achei bem carinha, mas, enfim. A Fernanda tá com muita vontade. Vou provar. Vai provar? Sem glúten e sem açúcar esse marshmallow, hein? Ai, meu Deus. Mal de boca fechada. E agora a mamãe vai limpar a casa, que eu cheguei agora. Gostoso? De morango. Esse daqui. É igual o tradicional? De morango. Não é. É mais gostoso. É mais gostoso? É mais gostoso. Esse daqui, de morango, é muito bom. Ó, deixa eu pegar um pedacinho pra você. Eu quero um. Deixa eu ver. É um de morango. Eu quero um de cada, na realidade. Ó, que bonitinho. Dá pra fazer até aqueles espetinhos no aniversário, pra quem não pode açúcar. Vamos ver esse. Hum, é gostoso. Tem gosto de um marshmallow de verdade. É gostoso? Muito bom. Esse daqui, ó. Agora para que você vai almoçar. Nem sabia que existia o marshmallow sem açúcar. Mas é muito gostoso. Não, Fê, chega. Aguarda um pouquinho pra mais tarde. Você vai almoçar. Pera aí. Isso. Então, gente, esses dias aí eu não fiz vídeo, não mostrei pra vocês. Mas, assim, o exame de sangue do alecrim, deu uma pequena alteração. Game show. É. A Fê tá fazendo uma revistinha aqui que ela ganhou. Vem aqui. É. O exame do alecrim deu uma pequena alteração. Então, agora eu vou ter que levar ele pra fazer ultrassom. A gente vai levar ele agora, que ele tá de jejum. Agora são 15 pra 5 da tarde. E ele comeu às 9 horas da manhã e tá de jejum até agora. Então, ele não pôde operar o ouvido, porque deu essa alteração no exame de sangue. E o veterinário nem sabe o que ele tem. Precisamos desse ultrassom pra saber o que ele tem. Enfim. Mãe de gato é isso, né? Agora a gente vai levar ele. Quando chegar eu vou fazer janta. Basiquinha. Coxa. Macarrão sem glúten. Uma saladinha de maionese que eu tô fazendo. Tudo bem basiquinho aí. Vou ver se eu consigo mostrar um pouco pra vocês. E tá bem corrido. Com gato doente, né? Tá bem corrido aqui. Por isso que eu não fiz os vídeos. O que foi? Grudou no cabelo. Cuidado. Agora eu vou colocar ele lá na caixinha. Então, tamo de novo aqui, ó. Fazer o exame no alecrim. Já tá com fome. Fê, não fica no chão, filha. Não é isso? Tô aqui esperando. Eu tenho o filho. Pra fazer o ultrassom. Me deram o cartãozinho daqui, ó. E é bem legal. E tem várias unidades. A gente traz no carro. Eu adoro esses quadros. Olha que lindo. Eu amei esse gato azul. Tira. Amei. Amei esse gato azul. Maravilhoso, ó. É Romero Brito, né? É, eu amo o Romero Brito. Muito bonito as coisas dele. Olha que lindo. O que que é isso, mano? É água? É, põe pouquinho. Tá. Cheguei. Cheguei em casa. E fizemos o exame. O alecrim não tem tumor no fígado, que era uma suspeita da veterinária. Mas ele não tem, graças a Deus. Então, agora eu vou começar a correr aqui com a janta. Já são sete horas da noite. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, que eu consigo aí. Eu sempre tô fazendo essa coxa aqui, que a Fernanda ama. Eu faço no airfryer, geralmente. Mas hoje eu tô fazendo no forninho. Ó, hoje eu tô assando ela aqui. Hoje eu não tirei do saquinho. Geralmente eu tiro ela do saquinho e aço, né? Hoje eu vou fazer ela no saquinho mesmo. Deve ficar gostosa, né? Eu acho que eu nunca fiz no saquinho. Essa fácil, essa coxa. Mas eu sempre deixo descongelar, assim, uns 20 minutinhos. Aqui eu fiz uma maionese da minha mãe, que é muito simples e muito maravilhosa. Vou deixar os ingredientes aí na descrição do vídeo. Gente, eu não quero ouvir nada, não! Não quero ouvir nada! Então é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui, fazendo um espaguete da Urbana e Zero Glúten. Tô bem atrapalhada esses dias. Muita correria, cabeça muito preocupada aí com os gatos. Enfim. Deixe seu like, se inscreva no canal. Daqui a pouco eu volto. Só mostro mais ou menos o macarrão pronto. Tô fazendo um molho aqui, ó, com carne de soja. Ai, eu adoro bolonhesa de carne de soja. Fernandinha tá ouvindo uma musiquinha aqui? Não sei se vocês conhecem, ó. Fernandinha tá ouvindo uma musiquinha aqui? Ó. Agora esse molho vai engrossar, né? Gente! Ah, é? Tô ouvindo musiquinha aonde? Cadê? No fio? Não tem nada. Sateca. Ô, gente! Eu tomei um susto hoje. Eu tava em fone de ouvido. Tô me encaixando no meu celular. Eu tava no rádio, esperando a música. Aí eu pensava que ia aparecer alguma coisa. Você podia pôr a música ou não. Mas de repente, só que eu tô. Ué? Ué! Nossa! Você falou que não sabia o que era a Hakuna Matata? Ó aqui, ó. Chave do carro. Essa é a Hakuna Matata? É, o rei leão. Ela não sabe o que era a Hakuna Matata do circo. É o rei leão, filha. O que? A chave... Isso é da Hakuna Matata? É, a chave do carro da mamãe, ó. É da Hakuna Matata? É, lindo, né? Papai! A gente já tá fazendo suco aqui no espremedor pré-histórico, que era da minha avó. O macarrão ficou bonito, ó. Ó, soltinho. Colocou a listinha um desse daí, só que era tudo amarelo. A gente já tá fazendo suco aqui no espreendor pré-histórico, né? O que? A gente já tá fazendo suco aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.